Olá, muito bom dia! Ontem, surpreendentemente, eu recebi a notícia de que as camisas já haviam chegado. Eu estou aqui com a camisaria MS Estilos, uma camisa que eu procurei, busquei na internet, eu gostaria de camisas com uma botoadura e achei. E logo em seguida chegaram as camisas. Eu já estou vestindo uma, colarinho perfeito, abotoaduras com um punho maravilhoso, uma camisa espetacular, muito bem embalada também para chegar, tudo muito seguro. Quero agradecer, me prometeram em três dias úteis, que é o certo, né? E entregaram em um. Eu fico muito satisfeito.